Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Resident Evil Code Verônica. Isso aqui é a parte 2. Vamos seguindo aqui, obviamente, de onde eu parei no último vídeo, né? Eu ajeitei as coisas aqui no baú, coloquei a pistola. Deixa eu só guardar o Ink Ribbon aqui. Vamos ver... Ah, esse daqui acho que por enquanto não vai precisar levar essa arma aí. Ah, por enquanto tá tudo certo aqui, não tem muito o que fazer. Vamos seguindo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem um like pra ajudar, se gostarem, né? E compartilhem, se possível. Novamente falando pra vocês, um feliz 2024 e que o 2024 nosso seja incrível. No último vídeo eu entrei ali, né? No primeiro vídeo eu peguei lá as coisas que estão lá também. Aqui vai ter uns zumbis, se eu me lembro bem. Vou pegar a munição aqui, ó, e meter bala neles. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bicho tão resistente, mano. Ah, nossa, acabou certinho as balas pros dois, ó. Aí voltei até 97. 1, 2, 3, 4, 5. Aê. Opa. Tá, morreu. Ó, tem uma erva vermelha, a gente pode pegar depois. Tem esse aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Prontinho. Vou pegar depois não, vou pegar agora, vai. Brilha sonora 10, 10 aqui. Tá trancada. Uma ranhura de ouro está sendo esculpida aqui. Tá, isso aqui é mais tarde no jogo, eu lembro. Pegar aqui a munição. Aí eu gastei, mas já recuperei um pouco, já. Aqui. Uma joia no formato de uma formiga está sendo exibida aqui. Há um botão abaixo dela. Desejo apertar? Sim. Uma joia no formato de uma formiga está sendo exibida aqui. A gente viu aí os irmãos aí. A Alexia e o Alfred, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui só tem coisa de guerra, se eu me lembro bem, né? Aqui, ó. Duas magnas estão sendo exibidas aqui. O modelo de navio de guerra está sendo exibido aqui. Várias referências visuais estão sendo expostas aqui. A guerra parece ser o tema principal. O modelo de avião de combate está sendo exibido. Ah, nossa, apertei sem querer aqui para ver o negócio. Perdão, galera. Espera aí. Foi sem querer. Caramba, mano. Só de raiva eu não vou ver os outros. Mas quem quiser, vem, fica à vontade. Ia mostrar. Aí, preciso disso aqui, ó. Ah, sim. Essas duas pistolas aqui, as Luggers douradas, né? Se a gente pega, vai ativar uma armadilha aqui. Aí não tem como pegar elas agora, ó. Bom, não tem como pegar. Isso aqui é só dar mais tarde a gente pega, mas a gente vai pegar de outra maneira, né? Não vai ser aqui. Vocês já vão entender por quê. Vamos vazar daqui. Opa. Aqui, galera. Quando a Claire for sair daqui... Ah! Me ajuda! Steve? Steve? Vamos lá. Tem que salvar o... O burrão. Quando dois... O burrão. O burrão. Quando dois parties se completam Minha raiva diminui Aqui é simples galera É duas pistolas Então seria o C e o E That was too close But I found something Thanks to you Looks cool, huh? Oh, I need those Give them to me You gotta be kidding I found it and I'm keeping it Fine Let's make a deal I'll trade you for something Fully automatic See you around Claire Adios Então pra conseguir essas Luggers aí douradas Como vocês viram aí Ele pediu algo automático Ou seja Metralhadora A gente só vai conseguir Entregar pra ele Quando a gente achar Duas metralhadoras Pra trocar pelas duas Luggers Redfield Como você pode interferir com a minha operação? What are you talking about? You let yourself be captured So you could lead your people To this base I have no idea What you're babbling about You don't fool me I am Alfred Ashford Commander of this base Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers If you're in command Of a backwater base Like this one How dare you The Ashford family Is among the world's First and finest My grandfather Is one of the original Founders of Umbrella Inc Now tell me Why have you Attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived My base was attacked You must have informed Your people of its location I still don't follow you I really don't know Anything about that Unacceptable How can you deny it? My base has been destroyed And thanks to you The experimental T-virus Was released Creating countless Zombies and monsters Tell me Who do you work for? Who sent Have it your way then? You're just a rat In a cage anyway I'll be sure to keep you Entertained Before I dispose of you Hahahaha 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 Bom, o jogo apresentou pra gente O Alfred, né? Um dos bilhões do jogo aqui O irmão da Alexia Ele acha que a Claire Fez todo esse ataque aí Mas o cara é piradão, né? Sacada das ideias, mano Obviamente não tem nada a ver com ela Tipo, foi coincidência A base ser atacada Depois que ela foi presa aqui? Foi, mas... O cara é... Meio pirado mesmo Ahn... Tá, peraí Deixa eu entrar aqui rapidinho Na sala do save Tem dois lugares Que eu posso ir agora, pessoal Tô pensando qual que eu vou primeiro, né? Ahn... Deixa eu ver Juntar essas ervas aqui Ok Isso aqui vem pra cá Isso aqui fica aqui Será que eu levo isso aqui? Vou levar, vou levar Vamos lá Já sei pra onde eu vou primeiro Vou gastar um pouco de munição de pistola Mas é necessário Descer aqui Tem que achar uns spray Tudo, velho Dei uma... Dei uma não Eu ia falar Dei uma apanhada Mas não Eu apanhei dos zumbis Ali no início Tudo, velho Eu gastei umas vidas Vamos pro aqui primeiro Está gravando bonitinho Tá Esse jogo é bem alto mesmo Viu? Caramba, velho Eu regulei Comparado ao vídeo anterior Mas ainda assim Fica bem alto pra mim, né? Aí vocês me digam Se tem algumas partes Que minha voz ainda fica Um pouco mais baixa Que o jogo Que ele realmente é insano Se eu deixar no alto aqui É assim que vocês Não vão escutar nada Da minha voz mesmo, né? Vamos virar o leme Galera, eu soltei o primeiro vídeo No dia 1 de janeiro de 2024 Só pra iniciar já bem o ano Já vocês já terem a série Do Code Verônica, né? A parte 2 pra frente aqui Que eu vou gravando É... Vai demorar só um pouquinho Que eu vou esperar um amigo meu Fazer as capas, né? Assim que ele fizer as capas Eu solto Porque ele não está em casa Pra fazer as capas pra mim Então fiz uma capa provisória Aí pra parte 1 Que eu vou trocar depois Obviamente Ó, há uma bolsa lateral aqui Você poderá transportar mais itens Se estiver equipado com isso Desejo equipar? Obviamente Bora Pronto, vamos subir Vamos lá Um trabalhão aqui pra fazer Toda essa parte aqui Com a Claire Ó, vai ter zumbis daqui Vou pegar a munição aqui Vou pra cá primeiro Vou equipar o isqueiro aqui Que eu lembro que tem esses bichos zoados aqui No caso Aquele morcego Olha lá Falei Positivo está alimentando A energia do elevador Desejo acionar Sim Vamos colocar aqui Isso aqui, ó Pronto Faltam mais duas ainda Mas isso vai ser só Pra parte final Desse início todo Do jogo aqui Deixa eu ver se consigo Desviar do zumbido Aqui agora Deixa ele vir aqui Isso Ah, vou pôr o isqueiro de novo Aqui Não sei se eles vão atacar de novo Tá, aqui não tem mais deles Deixa o isqueiro por enquanto O painel de controle da porta Existe uma marca no buraco da faixadura Com a sigla K402 Aqui é só mais tarde também Ah tá Lembrei o que tem que fazer aqui Bora Esse jogo Esse jogo Ele tem disponível pro Xbox Series S X E o One, tá E também tem pro Play 4 também Então quem quiser ir jogando Acompanhando a série aqui Fica à vontade Jogando no emulador aqui Porque é pra mim poder ler os files Pra vocês e tudo Acho que aqui não tem nada Ainda pelo menos Se eu me lembro bem É, aqui só é mais tarde no jogo De fato O painel de controle Pra ponte de ferro Está faltando uma alavanca Isso mesmo Ah, há uma alavanca aqui Desejo morrê-lo Lógico Aí se eu me lembro bem Eu tenho que acertar o movimento E soltar na hora aqui Então vamos pra frente Vou pela sombra, né Aí paro aqui Aí eu puxo pra esquerda Ó lá, certinho, hein O amiguinho aqui lembra Vai tirando Ó, tem um negócio lá Agora que a situação vai ficar Meio ruim aqui Ó, vamos subir a carga Sim Ferrou, galera Boa noite Boa noite Tá, eu tô seguro aqui Eu tô seguro Uh, quase nem me pega aqui, mano Caramba Caramba Eu gastei uma munição aqui Mas deu de boa Você pega aqui, ó Isso E isso aqui também Cartão biológico Deixa eu ver aqui As instalações do trem militar Tá Vamos lá Tinha um outro lugar Que eu poderia ir primeiro Só que aí se eu fosse lá Eu ia precisar desse cartão De qualquer forma Então foi melhor ter vindo pra cá primeiro, né Mais rápido e direto ao ponto Corre, Claire Uh Pronto Agora a gente vai voltar E eu só vou subir lá Pra ajeitar os itens E... Já vou seguindo Vamos lá Eu sei que tem muita gente que ainda baixa a ISO E grava no DVD pra jogar no Play 2, né Então se alguém quiser A ISO desse jogo aqui com a tradução Me avisa Que eu passo o link Tá Eu vou guardar isso e isso aqui E seguir em frente Eu vou guardar isso e isso aqui Isso aqui eu vou juntar com o outro que tinha aqui Se eu não me engano tinha mais um ou só isso? Ah não, isso aqui eu já tinha levado junto já Verdade Ahn Deixa eu pensar Tá, tá Só isso mesmo Vamos lá Eu adoro essa trilha sonora Da salinha segura, né Eu espero que eles mantenham ela no remake do Code Verônica Igual eles manteram a... Eles fizeram uma do 3 lá É... Meio que... Ahn... Mixada Não sei se é a palavra certa O 2 também tem Uma versão que só apareceu no 3 Porque o 2 remake próprio tem uma musiquinha própria que toca lá em certos saves Mas que é boa também Eu acho que eles vão fazer o mesmo com a do Code Verônica, né Talvez tenha uma nova Ou senão vai ter a antiga É... Mixada, talvez Bom, aqui é só correr Ah, mano Mentira que pegou, cara Ai meu Deus Pera aí, galera Isso Olé Opa Meu Deus Sai daqui Vamos ter um amiguinho agora Corre Tentar pegar um negócio aqui, ó Pronto Uh É, galera Até no Verônica tem um minhocão Ou Verme Gigante Como vocês preferirem chamar E no... Retrase Remake não, hein Hehehe Hehehe Pegar isso Lembro que tem algum negócio aqui Isso Negócio escondido, ó O jogo não me engana, não Uh Deixa eu ver Bom, tem como entrar aqui agora Tem como entrar Ali também Pensar aqui Bom, eu vou aqui primeiro Essa porta Acho que tava sem a maçaneta Não sei se eu me lembro bem Deixa eu ver Ah, tá Volta do trinco, é Ah, que bom que eu vim aqui primeiro Eu lembrava que tinha algo aqui É isso que eu tava querendo A balestra Ótimo Existem uns arquivos Vamos lá Relatório sobre a senha Ó, o sistema de trava emergencial da sala de experimentos poderá ser liberado com quatro dígitos Eu espero que você não tenha se esquecido disso Eu acabei de receber uma ordem do administrador do sistema pedindo que nós troquemos a senha periodicamente O que me incomoda O que me incomoda é que você já esquece os memorandos importantes Senhas e até compostos químicos Então tentando resolver esse problema Tive uma ideia Sabe aquele quadro vermelho com esqueleto que fica nos fundos da sala de experimentos biológicos? Eu decidi usar o número escrito no quadro como senha Se acontecer de você perder o memorando Use o quadro Bem, eu acho que você nunca terá de usar a senha de emergência Mas se for o caso, já sabe Vai com calma Seu descuidado Como ela não sabe, não tem como entrar, obviamente Eu não posso ter a porta, ok? É galera, bizarríssimo Matou o cara ali Parece não haver ninguém por perto Há uma pintura de vermelho pendurada lá atrás Não dá pra ver os números daqui Bom, aqui é só mais tarde Contaminação detectada Lével 3 Emergência chovers will close All personnel evacuated Inmediatamente Ah, isso foi perto Bom, leitor de cartão prateado Ventilação da sala biológica incompleta O bloqueio só será liberado Quando a ventilação estiver completa Só mais tarde Ah, deixa eu ver aqui Barulho é chato, viu mano Nossa, como eu odeio Ó, já tá vivo aqui o vagabundo Aqui, ó Dois Três Quatro Cinco Morreu? Morreu Ó, o mapa dessas instalações está sendo mostrado no monitor Parece que dá pra imprimir Deseja? Sim Eu pego os mapas, galera É bom que eu mostro pra vocês onde tá Porque Provavelmente muitos de vocês Vão querer pegar pra ir dar uma explorada sozinho e tal Então eu acho bacana vocês terem o mapa, né Porque eu mesmo não uso, né Vocês veem, eu não uso Eu sei decorar dos locais Igual no R1 Vou pegar aqui Ele não tá aqui Tem mais aqui, ó Aqui dá pra usar o lockpick pra destrancar Ó, o zumbi tá ali, ó Tá vindo pra cá Isso, meu Deus Nossa, tá vivo ainda Pronto, morreu Nada pra pegar aqui Não Os armários, não lembro agora Tá, nesses armários aqui aparentemente não tem nada E aqui Tá uma chave especial Pronto, era só isso mesmo Tô vazado aqui Só o cartão, ó Mas eu não vou aí ainda Ainda não Tá Tô vazado aqui Tá, zumbi muito perto de mim agora Dá uns tiros de pistola Levanta, meu amigo Pronto Ô, meu Deus Tá vivo ainda Lebrada Eu lembro que tem um armário aberto Só não lembro qual Tá, morreu Tá, morreu Vai Ai Meu Deus Acabou? Acabou Acabou Pra vocês que estão se perguntando Quando que eu sei como acabou, galera Quando eu miro Se eu aperto L1 Ela faz na mira automática Então se tiver mais Se tiver mais de dois alvos Ou até mesmo um que tá em movimento Ela sempre vai mirar No cantinho certo instantâneo, entendeu Aí ela fica assim, ó Tá bom? Só pra avisar Igual Resident Evil 1 Remake Tem o corpo do cara aqui Mas acho que esse aqui não tem nada Ah, aqui tem, ó Aqui também Aqui são coisas que muita gente Acaba passando reto e não pega, né? Porque não sabe Vou pegar aqui O esquema do rei antigo É vocês irem investigando tudo, né? Vamos lá E vai ter uns lumbis também Se eu me lembro bem Eles estão aqui embaixo E vai ter um aqui dentro Aí, ó O que eu falei? Um de cada vez, né? Ó, morreu sentado ainda Acabou? Acho que acabou Desejo desligar Sim Não responde Parece que está quebrado Deve haver um tubo de circulação em algum lugar Pior que eu lembro Que a gente vai parar Pra girar um negócio aqui Ah, aqui, ó Pegar A chave com chaveiro Ok Abrir aqui Uma pequena chave de aço Com a palavra Armazém Eu não lembro exatamente onde usa ela, né? Mas eu vou tentar lembrar Com o tempo Aqui dentro Aqui dentro não tinha mais nada, né? A sauna Muito ar quente dentro Esses zumbis, assim, que... É... Ficam caídos, né? Depois deles levantam, né? Quando passar por aqui de novo É um saco, velho Manada, ok Vamos aqui, ó O Alfred fechou a Claire, né? Não dá pra voltar agora Só correr pra escada Aqui a gente vai pôr uma parada depois E não dá por agora Ele correu pra cá Nição Aqui é uma salinha de save Um detalhe interessante, galera Bom, não, daqui a pouco eu explico, é melhor Acho que faz mais sentido eu explicar depois Opa, já achei coisas Que eu vou precisar O pior é que essa chave do armazém, velho Eu não lembro mesmo, cara Bom, vou deixar com ela por enquanto Ahn Aqui, vim pra cá No caso aqui A balestra eu vou tirar por enquanto Deixa a hora com essa aqui Isso aqui é pra levar lá pra aquele maluco lá do início Mas a gente não vai levar agora Agora a gente não pode fazer isso Depois de mais pra frente eu explico o porquê Pegar essa erva aqui Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui Ah, tô aqui com 39 minutos Tá, tá tudo certo aqui Bom, galera O esquema aqui é o seguinte É... Deixa eu pegar aqui o negócio Pera aí Eu recomendo Vocês fazerem um save Separado aqui Tá bom? Eu vou fazer separado Pra não ficar em cima do save da gravação Beleza? Pera aí E vai ter uma boss fight aqui E a chance de morrer aqui é bem alta Mesmo com preparo Eu vou fazer um save aqui Na parte de baixo, tá? Só pra caso eu morrer Eu não perder todo o progresso Que foi gravado aqui até agora, né? Dá pra ir arriscar sem fazer Mas... Eu acho que todo cuidado é pouco, certo? Ainda mais em Residente Antigo, véi Vamos lá Vai ter uma cena aqui agora, né? Bom, vou deixar vocês verem o contexto Aí eu explico o que vai rolar aqui Bem-vindo, Clare Consider the area you are in A special playground I have prepared just for you Please try and keep me amused And do not disappoint me By dying too soon I so want to enjoy this Um detalhe curioso aqui, galera É que dependendo com a arma Que a gente tá equipada A arma aparece na cutscene, né? Não é igual a maioria dos Resident Evil Que o protagonista, né? Ou a protagonista Sempre vai tá com a pistolinha na mão e tudo, né? A la Leon da vida, véi Então, tipo Leon, Chris, Sheva Entre vários outros, né? Vocês viram aqui Pei aqui a... A metranquinha que eu tenho aqui E ela apareceu com a metranquinha na cutscene É um detalhe interessante Que eu vejo no Code Veronica, né? Que muito jogo Não tem hoje em dia ainda, tá ligado? Só dando um... Um elogio pro jogo aqui Querendo ou não É um negócio interessante do jogo Mas vamos lá É... Se caso eu tivesse ido primeiro pra cá E tudo Tivesse a cutscene Aí, geralmente, o jogador não sabe qual porta é, né? Aí, no caso, a Claire também não Já que ela não sabe o que tem dentro dessa porta E nem da outra E como ele falou que... É... Não quer que ela morra logo, né? Obviamente vai ter alguma criatura Então, se a gente vai entrar aqui É... É... Sem saber o que é antes Na hora que ela vai entrar na porta Mostra o coração dela Acelerado, né? Porque ela não sabe o que vai ter do outro lado Então, é um detalhe interessante aqui do jogo também, né? Pra assustar o jogador também Qual porta que é, né? Enfim Vamos lá É... Espero conseguir derrotar Sem gastar as duas vidas O bichão aqui vai ser aquele que estica o braço amarelão Que matou o cara lá na sala Com o vidro lá Bicho chato, viu? Eu odeio esse bicho, velho Acho que é um dos mais chatos da franquia Esse pá Ó, tem aqui... A sub-metralhadora, né? Tem que carregar Se dá pra pegar Tem ali as munição, ó Me desejem sorte, pessoal Por favor Olá Meu Deus Ah, filho da mãe Morre Meu Deus Tá, tô bem ainda Uh Uh, meu Deus Aí vocês viram Eu guardei essa arma aqui pra esse momento, né? Que de pistola e de balestra não dá não O bicho é muito forte E esse bicho é chato Que ele toda hora não dá um segundo Ele ataca de novo Então a melhor maneira é Ficar de frente com ele bem rápido E meter bala, né? E ele se locomove ali Com o bração elástico dele, né? Muito chato, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Aqui não tem nada? Não, é só na outra sala mesmo Não, é só na outra sala Oh, sim! Isso foi bom! Não se preocupe, Clare. O seu knight em armadilho brilhante está aqui. Você desejou. Mas obrigado por sua ajuda. Veja? Por isso você precisa de mim. Eu tenho sua volta. O que é. Aqui, peça esses. Machine guns? Para mim? Você conhece o negócio. Em vez de seus lúgars. Ok, ok! Isso é muito legal! Sim! Agora isso é meu tipo de arma. Tudo bem! Ei, isso é feita. Você me enganou. Me enganou. Em lá. Plenty de arma. Só para você. Quanto em lá? Me enganou e eu vou pegar para você. Ok, ok! Ow! Minha backa! Você é mais pesado do que você olha. Ficou-se! Ficou agora? Ficou agora? Ficou agora? Agora que seu knight fez sua aparência, ele pode te juntar em sua descanso de morto. Ok, vamos fazer isso! Espera aqui, Claire. Time para testar o meu novo garoto. Bom, galera, bora lá jogar com o Steve agora. Eu adoro jogar com ele aqui, que a gente pode matar sem se preocupar, né? Qualquer bicho do lado. Vamos lá! Morre, meu amigão! Morre você aí dentro também! Cara, é muito bom isso aqui. Eita, tá vivo ainda? Caramba! Cara, os zumbis desse jogo, eles são bufados, velho. Você é louco? Opa, sai daqui! Não! Nossa! Não deu... A mira automática mirou no outro, velho. Pronto. Ó o lança-granadas aqui, ó. Ó a munição de lança-granadas. Que o esquema, galera, é ir com o Steve para todo lado aqui e sair fazendo a limpa aqui. Para quando a gente passar com a Claire aqui, pegar as coisas tranquilão aqui. Ah, tá, não é aqui ainda, peraí. É aqui primeiro. Toma uns dois. Ah, tem mais um, peraí. Olha, ele faz pose com as metrancas, é muito bom, cara. Morreu? Beleza. Será que tem mais um? Não, tem não. Ó, muniçãozinha de pistola aqui. Produtos químicos, isso aqui é mais tarde no jogo, esse negócio verde a gente pega também. Não é com a Claire. Tendo lockpick, pode destrancar aqui, ó. Não há nada de útil aqui. Agora sim, é pra cá. Sai! Nossa, velho. Venha na bomba aí, vai. Ué, vai vir não? Ah, tá. Um só tá bom. Ah, tá. Aqui também é só mais pra frente. Esse vazamento aí vai dar problema depois. E é isso, pisar limpo aqui. Prontinho. Espero que no remake eles estendam as partes com o Steve, né? Não seja só uma parte, seja duas. Seria legal. Ó, há balas de pistola na sua boca. Então tem munição pra nós pegar aqui depois. Era um trabalho de mal, mas essa área agora está limpa. Você vê? Você pode depender de mim. Você vê? Isso é muito mais relíável que qualquer pessoa. Então, as pessoas? Steve. O que você estava fazendo aqui? Quem você trouxe aqui e onde está a sua família? Cláudia! Eu não quero falar sobre isso! Steve. Não importa. Vamos lá! Boa noite. 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 Steve, shoot him! Wait! I... I can't! No! Steve! No! Steve! 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 Father... 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 Oh, Steve... Oh, Steve... Oh, Steve... He was a fool to do something so reckless... So stupid... He was a fool to do something so reckless... So stupid... What's the guy... Yeah... Oh, 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 I was gonna do... O pai do Steve, obviamente, ele está morto. Tá, seria pra cá? Não, acho que é pra cá, pra essa porta dupla aí, mas deixa eu dar uma olhada aqui. A bateria foi removida, ok. Ah, legal, destranquei. E aqui, se não me engano, leva aonde tem um tanque de guerra e tem uns cachorros. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Eu preciso muito de um baú aqui agora, velho. Ai, é isso mesmo. Meu Deus. Eu não lembro se tem um ou dois, mas eu sei que tem ali. Deixa eu ver aqui onde é que leva, então. Ai, meu Deus. Vou pegar isso aqui. As Luggers estão comigo, né? Ok, meu amigão. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui segue um padrão bem parecido com o do Playstation 1, né? Alguns zumbis resistem mais, outros menos. Isso é normal. Entrar aqui. O vídeo vai ficar um pouco maior do que o anterior, mas não tem problema. Aqui, galera, ó. Parece ser uma pintura do seu quarto. Aí tá aquele quadro lá e tem o outro azul, né? Tem isso aqui que eu preciso pegar também, velho. Ah, mano, eu vou ter que... Deixa eu pensar aqui o que eu faço, velho. Deixa eu pensar agora o que que eu faço. Eu preciso pegar isso daqui, velho. E aquele Inky Ribbon é bom também eu pegar. Deixa eu ver se tem alguma maneira de eu achar algum save game por aqui pra facilitar a minha vida. Vamos lá. Ó, tô no primeiro andar. Um F. Ah, não! Ah, meu Deus, viu? Lá. Tá. Eu posso ir pro B1F ou pro 2F. Como eu não lembro qual que é qual, galera, às vezes eu me confundo aqui, então... Eu vou anotar o 1F na minha cabeça, que é onde o pai do Steve morreu, né? Fica mais fácil. Ou se não, andar dos quadros. Aqui é só depois. O 2F é onde vai ter a sala de controle. Então, vamos pro B1F. Ah, legal. Ah, legal. Mas como não tem como eu voltar lá pra cima... Então, é o seguinte. Eu vou ter que... Vou pensar aqui. Eu vou sair lá no 1F onde o pai do Steve tá com ele. Depois eu volto pra pegar as coisas aqui. Eu tenho que voltar pra pegar... Lança-granada, os negócios tudo ali. Ah, vamos aqui. Ai, é 2 mesmo. Tá, deixa eu correr. Não vai dar pra eu matar os 2. Dá, dá, mas não quero gastar bala neles. Se fosse só 1. Vamos correr do minhocão aqui, ó. Esse bicho aí nem gasta em bala com ele que não vale a pena, tá? Não adianta. Aí eu venho aqui, ó. Pronto. Eu reabro aqui porque aí eu consigo voltar pra pegar as coisas. Ele não vai fechar de novo mesmo? Então tá suave. É só eu correr e desviar dos cachorros aqui, né? Essa é a única parte ruim, desviar dos cachorros. Aqui eu acho que não abre. É, não abre por esse lado. Vamos trancar aqui, ó. Pronto. Quanto mais a gente faz as coisas, mais coisas a gente ganha pra fazer, né? Esse jogo funciona desse jeito, né? Não precisa de usar a vida, isso é bom. Como eu disse, a gente até pode levar lá pro cara o remédio aqui, o hemostático aqui, né? Mas não vamos fazer isso agora. No próximo vídeo, talvez ainda a gente não faça isso. Essa chave do armazém, eu não lembro onde é que usa ela. Eu tô pensando aqui de cabeça agora, mas não tô lembrando, né? Eu já olho aqui. Tem um lugar que eu posso dar uma olhada, mas eu acho que não é. Vamos guardar aqui. Depois eu pego. Deixa eu ver quantos minutos aqui, galera. Uma hora e dois. Bom, deixa eu ir olhar ali se é onde usa essa chave. Se não for, deixa quieto. Eu realmente não lembro mesmo. Eu vou deixar pra pegar os itens, galera, no próximo vídeo, tá bom? Porque eu já faço tudo de uma vez, já. Ah é, tenho que desviar desses bichos aqui, velho. Corre, 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 Claire. Nossa. Uh. O pior é que é uma merda, porque... É bem ruim ficar passando ali. Correr aqui. Deixa eu ver se é aqui. Ah, aqui, ó. A chave do armazém. Tá bem que eu tinha uma vaga lembrança disso. Deixa eu descartar. Pegar aqui. Ótimo. Isso aqui, galera, é tiro pra balestra. Tiro explosivo, né? Ele é bem forte, então eu vou... Dar uma segurada nele. Que facilita bastante numa luta. Ah... Tá, vamos lá de novo. É, o meu erro aqui foi deixar essas duas metrancas aí junto comigo. Senão eu já podia pegar as coisas aí, enfim. Podia trocar a minha decisão. Não vale a pena gastar a munição com os cachorros, tá? Eu não lembro se eles respawnam ou não. Eu só sei que eu tenho que pegar aquele negócio azul e colocar aqui, ó. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo, que esse vídeo aqui já ficou um pouco grande, já. Vamos lá. Bom, galera, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu agradeço a todo mundo que tá assistindo aqui a série, tá bom? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E no próximo vídeo eu vou tentar fazer também um monte de coisa, né? Pra dar uma grande adiantada aqui na série. Não ficar enrolando. Enrolar é o que eu menos quero nessa série aqui, né? Até porque eu tenho coisa pra fazer ali no fim de janeiro, né? Yakuza 8, Grand Blue e Fantasy Relink, lá no meu outro canal, Otávio Oliveira. Enfim, deixa o like se gostaram, compartilha se possível. E é nóis, gente. Valeu, até a próxima parte e tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.